E levo os meus olhos para os montes de um viver ao socorro O meu socorro, meu Senhor Que é o universo, o Criador Tu se amafi por seu poder Sempre porém Eu te venci É Deus que me guarda A sua igreja Não adormece Nem tu escaneja Não deixará Deus Pérasas lá Nas santas que ele tem É enfrentar Em todo o tempo Amo com Deus Que me promete Brinda nos céus Se eu for em ti Me guardará É Deus que me guarda A tua igreja A tua igreja Não adormece Nem tu escaneja Nem tu escaneja Eu glorifico Ao Criador Por ter contado O Salvador O Salvador Parabéns Parabéns Fé Vida e perdão Chegual Temmo E na sua igreja É Deus que me guarda A tua igreja não adornece, nem tua igreja Não deixá-te em vacilar, mas não das querem evitá-lo